A saúde dos olhos é o tema do programa de hoje que começa agora aqui na TVAO. Você sabia que os hormônios podem afetar a saúde ocular feminina? Sim, e muito. Vamos entender de que forma e o que fazer. Veja também quais os cuidados devemos ter de forma geral no dia a dia para evitar doenças que podem afetar a visão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o doutor Ayrton Ramos, que é oftalmologista e também o presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia. Doutor Ayrton, que prazer enorme receber o senhor aqui novamente no Nossa Saúde. Obrigado, Rafaela. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, os hormônios podem afetar a saúde ocular feminina. De que forma? Sim, de fato pode afetar. Na verdade, os hormônios do organismo da gente, eles são os responsáveis pelo equilíbrio, a gente como médico fala, equilíbrio da homeostase do organismo. E eles são produzidos em vários órgãos, desde o pâncreas, a hipófise, a suprarenal, os ovários, os testículos do homem. E eles são responsáveis, então, pelo equilíbrio do organismo como um todo. As mulheres, pelo fato de ter o ciclo menstrual, já têm uma alteração hormonal mensal, diferente dos homens que têm os hormônios, pelo menos os hormônios sexuais, que a gente chama, mais estáveis. Ocorre que quando a mulher engravida, há uma alteração importante nesses hormônios. E quando há alteração hormonal, nos olhos, ocorre o quê? Pode acontecer, às vezes, um edema de córnea. Mulheres que usam lente de contato, na gestação, eles sofrem um pouco com a turvação da visão. E é interessante que algumas mulheres que não tinham miopia, ou tinham a miopia baixa, na gestação, a miopia aumenta. Olha só! E depois ela fica nesse nível ou ela pode voltar ao normal? Justamente. Alguns casos não voltam ao normal. Mas isso não significa que a gestação está causando a miopia. Isso significa que ela tinha uma tendência de ter miopia, ou a miopia baixa, e ela compensava aquele grau de alguma forma. E depois da alteração hormonal na gestação, que é uma alteração fisiológica, porque a gestação não é uma doença. Sim, claro que não. É só uma alteração hormonal que acontece, eventualmente, nas mulheres que engravidam. Olha, isso acontece com quantos por cento das mulheres na gestação? Depende se ela vai ter, depende se ela tem tendência de ter miopia ou não. Mas não é uma porcentagem muito grande. Mas é importante citar aqui, daquelas mulheres que são diabéticas. As mulheres diabéticas, que também é uma alteração hormonal da insulina, quando elas a engravidam, elas têm que ter um cuidado muito especial. Porque aquelas mulheres que têm diabetes e que às vezes não têm acompanhamento, elas podem ter já na retina, no fundo do olho, uma retinopatia diabética, que é imperceptível. E na gestação, aí sim, a retinopatia diabética piora muito. Eu tenho casos, inclusive, que a gestante diabética teve perda da visão. E teve que fazer, inclusive, tratamento com laser durante a gestação, pela progressão da retinopatia diabética durante a gestação. Graças a Deus, são casos não tão comuns, porque hoje em dia as pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes, porque a mulher que engravida geralmente tem uma idade mais jovem, né? Sim. Então, geralmente é o diabetes tipo 1. E quem tem diabetes tipo 1, sabe que tem diabetes. Diferente do tipo 2. Do tipo 2 é aquele caso que a pessoa às vezes não percebe que tem diabetes. Pode se manifestar, sim. Depois. Às vezes fica o diagnóstico por ano sem ser feito. Mas quem tem diabetes tipo 1, que acontece em mais jovem, essas mulheres que engravidam em uma fase mais jovem na vida, né? Elas acabam sabendo que tem diabetes, acabam se juntando um pouco mais, tratando a retinopatia antes da gestação. É isso que eu ia perguntar. Então, tem como evitar esse problema, se a mulher já sabe, fazendo algum tipo de tratamento, e aí tem a gravidez mais tranquila, sem que isso afete a visão e chegue a casos extremos, como o qual o senhor falou aí. Sim, sim, sim. Por isso, é importante a consulta com o médico oftalmologista naquelas mulheres diabéticas e que têm intenção de engravidar. Porque a gente sabe que a gestação piora a retinopatia diabética. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Coisa boa. Em relação também aos hormônios femininos, aí tem o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Que depois dos 45, 50 anos, as mulheres acabam entrando na menopausa. E na menopausa também é uma alteração hormonal. Sim. Bastante. Aí há uma diminuição da parte hormonal, né? E as mulheres sentem, então, aqueles calorões, né? Às vezes secura da pele, alterações menstruais no início e também alterações oftalmológicas, como, por exemplo, secura nos olhos, olho seco. E esse olho seco é muito pela alteração hormonal. Olha só. Porque, como eu disse, o hormônio, ele regula todo o equilíbrio do organismo. E se você tem alguma alteração hormonal, acaba levando a sinais da gente sendo a síndrome do olho seco. Porque olho seco, as pessoas acham que é uma doença só, que é um problema só. Não chega a ser uma doença, a não ser em casos mais severos. A lágrima da gente, ela tem alguns componentes. A água, ela é produzida na glândula lacrimal, que fica aqui embaixo desse osso da órbita aqui. Mas o óleo é produzido daquelas glândulas que ficam na base dos cílios. E existe também a mucina, que é produzida nas células caliciformes do branco do olho. Então, são vários componentes. Mas os três principais componentes da lágrima é a água, o óleo e a mucina. Não necessariamente os três estão afetados ao mesmo tempo. O que acontece na menopausa é que a quantidade de produção de água é diminuída. O óleo continua, a mucina também. O óleo continua e tem a mucina também. Alguns casos é diferente. Às vezes a pessoa tem água, mas não tem o óleo. Aí a água lava o óleo e evapora e não hidrata. E às vezes, casos mais severos, como Steven Johnson, casos de doenças autoimunes, que daí a mucina que está alterada. Então é importante a consulta com o médico oftalmologista para a gente detectar exatamente qual é a causa desse óleo seco. Se é a lágrima, se mexeu no óleo, se é a mucina. Se é da água, se é a mucina, se é o óleo. Porque para cada um vai ter um tratamento diferenciado. Um tratamento específico. Então não é, eu estou com o óleo seco, vou na farmácia, consegue comprar um colírio lubrificante, começa a usar o colírio lubrificante e não dá resultado. Aí fica sofrendo com um problema que poderia ser tratado. E criando outro, talvez. Sim, criando outro. Isso é importantíssimo, porque a gente fala que a automedicação pode ser danosa. E se ela, por exemplo, tem um olho vermelho. Eu já estou falando não só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, que tem mais essas alterações de lubrificação ocular. Se ela vai numa farmácia e pega, por exemplo, um colírio de corticoide, que é vendido sem receita médica, se ela utilizar esse colírio, ele vai melhorar o olho vermelho. Ele vai dar uma sensação de melhora, inclusive de alívio. Mas o efeito colateral... A longo prazo? Nem diria a longo prazo. Se você usar um colírio de corticoide por seis semanas, todos os dias, você pode ter catarata e o pior, glaucoma. Doutor, olha esse alerta, pessoal. Olha esse alerta, que importante. Então, por isso que é importante. Está com secura nos olhos? Está com o olho seco? Está sentindo ardência, coceira? Lacrimejamento, às vezes, que é associado? O que é lacrimejamento? Porque se ela tem um problema no óleo ou na mucina e continua com bastante água, o óleo vai produzir mais água. Só que a água fica... Claro. Sem o óleo para lubrificar. As mulheres que gostam de passar creme hidratante. Que interessante isso. Nas mãos. Para você hidratar as suas mãos, o que você faz? Usa um creme hidratante. Não adianta você colocar a mão embaixo d'água e ter abundância de água, que não vai hidratar. Então, a lágrima é um creme hidratante natural que tem esses componentes. E é por isso que a gente tem que fazer um bom diagnóstico para tratar. E a gente consegue tratar com eficácia. E é fácil esse tratamento, doutor? É fácil. Você pode usar desde colírio. Específico, né? Específico para aquilo. E tem colírios específicos para deficiência da água, do óleo ou da mucina. Da mucina. E tem também um tratamento super moderno, inclusive a gente faz isso, que se chama lip flow. E tem também a luz pulsada. O que o lip flow faz? Ele desobstrui essas glândulas e estimula a produção do óleo. Então, se a pessoa tem água, tem uma mucina, mas tem as glândulas obstruídas, você faz o tratamento, melhora o óleo, às vezes que até nem independente mais de colírio. E, assim, são quantas sessões esse tratamento? Demora quanto tempo? Geralmente, com o lip flow, é uma sessão só. Uma sessão basta. Uma sessão basta para resolver o problema. Ah, claro. Depois tem o acompanhamento. Alguns casos precisam de uma sessão dali um ano, outros ali seis meses, outros até não precisam. Depende muito de cada caso, porque nem toda a obstrução é igual. E são mais de 20 glândulas ali na... Onde as mulheres passam lápis, ali tem boquinhas de glândulas ali. Inclusive, se a glândula obstrui, ela dá o quê? O tersol. Uma maquiagem pode obstruir? Se for uma maquiagem utilizada com muito peso e todos os dias, sem dar folga, e às vezes, quando não é retirada, porque a maquiagem tem que ser retirada. Olha, outro alerta importante, minha gente. Às vezes a mulher passa o lápis, vai dormir, não tira o lápis, e aquele lápis fica obstruindo as mãos. Acumulado ali e vai obstruir. É no dia segundo, sim. Principalmente se ela tem uma tendência. Claro, uma vez ou outra não vai ter problema. Não tem problema nenhum, claro. Não tem problema, é a repetição disso. É repetição, repetição. Como é o alcoólatra? O alcoólatra, se você... Como é que o alcoólatra é considerado alcoólatra pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde? Se ele toma uma dose de uísque todo dia, ele é considerado alcoólatra. Mas se ele toma meio litro de uísque no final de semana, não é. Então, você utilizar o lápis todos os dias e não o retirar, você vai obstruindo as glândulas. Aí você chega num período de pré-menopausa ou menopausa, você está com as glândulas obstruídas, está com pouca produção de água. É um prato cheio para problema. Agora, essa secura, como o senhor falou, é um dos sintomas da menopausa. Sim. Por conta do impacto dos hormônios. Mas ele não é um sintoma apenas na menopausa. Não. Inclusive, homens podem ter. Existem várias causas da alteração da lubrificação ocular. A gente não fala de olho seco, porque é como se fosse muito simplista. Nós chamamos como alteração da lubrificação ocular. Que tem várias causas. Um dos sintomas é a sensação de olho seco. E tem outros, como ardência, coceira, dor, secreção no cantinho do olho, aquela remelinha que fica no cantinho do olho. Às vezes, a secreção que fica grudada na base dos cílios, a tal da blefarite. E tem a meibomite. E tem pessoas que têm um quadro mais severo que chega a ter embaçamento da visão. A visão embaça. Ou, em alguns outros casos, que tem ter sol, ter sol de repetição. Às vezes a pessoa vai no consultório e fala assim, doutor, a cada seis meses eu tenho um ter sol. Ou tem que estar tratando, tem que estar tirando e tal. E as pessoas vão lá e tratam o ter sol, tinham o ter sol, mas não tratam a causa básica, que é uma disfunção dessas glândulas, por exemplo. Então, a medicina é uma coisa complexa. E o nosso olho parece tão simples, mas olha o quanto de perrengue que a gente pode passar por conta de detalhes. Exato. Uma maquiagem. Exato. E você vê que o olho é um órgão pequeno, de extrema importância, mas mais de 3 mil doenças já catalogadas afetam os olhos. Uau. E mais importante do que isso, eu diria que o exame oftalmológico, oftalmológico, ele é tão importante que a gente consegue diagnosticar algumas doenças sistêmicas. Por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão arterial, no fundo dos olhos, na retina, tem vasos sanguíneos que a gente consegue ver. Dá sinais, então, de outras doenças. Dá sinais de outras doenças. Diabetes. Diabetes, a pessoa nem sabe que tem um diabetes tipo 2. E você olha, vê algumas micro hemorragias e tal, e você vai se perguntar, mas você não sente sede? Ou não está se sentindo mal? Não perdeu peso? Ah, vou fazer uma glicemia. Vem diabetes. Então, às vezes, o exame oftalmológico é tão importante, e o olho é tão importante nesse sentido, que a gente consegue, então, até diagnosticar algumas doenças como essa. E eu acho que a mensagem que fica, para a gente finalizar esse bloco, é a importância de procurar um profissional, não só no momento em que a pessoa está sentindo uma falta de vista, ou está com algum problema, mas fazer isso de uma forma frequente. E qual seria a frequência ideal para a gente procurar um oftalmologista? Acima de 40 anos, que as doenças são mais incidentes, pelo menos uma vez ao ano. Mas a criança recém-nascida, já na maternidade, ela já teria que ser examinada com o tal do teste do olhinho. Teste do olhinho. Olha. Tem o teste do pezinho também? Tem o teste do olhinho. Só que o teste do pezinho é obrigatório, o teste do olhinho não. Não. Deveria ser. Inclusive, já que nós estamos aqui na TVL, já existe projeto na Assembleia, para que esse teste do olhinho seja obrigatório em todas as maternidades privadas e do sistema de saúde público. Porque é pela importância disso. Porque às vezes é na maternidade que a gente consegue diagnosticar algumas doenças que vão incomodar ali na frente. Podem ser prevenidas. Prevenidas. Então já na maternidade a criança tem que ser examinada. E depois que sai que estiver tudo bem, a cada seis meses, até o terceiro ano de vida pelo menos. Depois você pode ser uma vez a cada dois, três anos, dependendo de como a criança vai evoluir. Os adolescentes, quando tiver problema, porque o adolescente e adulto jovem não tem tanta doença assim, então não tem sido uma vez por ano. A não ser que você tenha uma miopia, ou que tenha alguma doença de infância, alguma coisa assim. Mas eu diria que acima dos 40 anos é importante. Uma vez por ano pelo menos. Porque na oftalmologia há muitas doenças que são traiçoeiras. E que a pessoa não percebe. E quando percebe... Já está em estado avançado. E eu vou te falar, Fael, isso é uma coisa de todos os dias. A gente vê todos os dias pessoas que vêm com problema e a gente vai dizer, poxa, por que você não consultou antes? Olha isso. Doutor, a gente faz uma pausa agora? Sim. Vai para o intervalo? E na sequência a gente volta com muito mais informações. Você vai conhecer um colírio que o Hemoski está produzindo para ajudar no tratamento de doenças oculares. Vamos explicar direitinho esse pioneirismo do Hemoski de Santa Catarina. Até já! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo. Hoje conversando com o doutor Ayrton Ramos, oftalmologista, presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, falando sobre a saúde dos olhos. E o doutor está trazendo aqui, gente, informações e alertas muito importantes. Inclusive, conversávamos aqui nos bastidores e eu contando para ele que eu tenho a mania, o hábito de coçar os meus olhos muito. E ele me chamou a atenção para o perigo que é coçar os olhos. Doutor, por que é tão perigoso a gente fazer isso? O que acontece, quando a pessoa coça os olhos, é porque ela tem coceira, ela tem prurido, ela tem a sensação do prurido, que também pode ter várias causas, desde uma conjuntivite alérgica, alergia, que não é transmissível, mas é alergia nos olhos, que existe também, até um problema da lubrificação ocular. Mas, independente da causa, a gente como oftalmologista, a gente proíbe a pessoa de coçar os olhos. Porque o fato de coçar os olhos veementemente, de forma, vamos dizer assim, rigorosa, vigorosa, ela pode causar uma doença chamada ceratocone. Porque a lente do olho, a lente mais importante do olho é a córnea. E essa córnea é um tecido que não tem vaso sanguíneo, é um tecido avascular, e por isso que ele é transparente. E com o ato do coçar, essa córnea entorta e dá essa doença chamada ceratocone, que no início corrige com óculos, depois de um certo tempo o óculos não resolve mais, aí tem que ter lente de contato especial, depois tem que colocar um anel dentro do olho, e alguns casos, felizmente, menos frequente hoje em dia, transplante de córnea. Nossa, que grave, provocado por uma simples coceira nos olhos. E acontece, e acontece muito, e as pessoas preferem coçar do que... Procurar um oftalmologista pra resolver, ver o que que é. Porque... Eu vou sair daqui direto, marcar uma consulta com um oftalmologista pra resolver isso, porque eu faço sabendo que não é certo, porque já ouvi várias vezes, mas a gente insiste, ah, nunca aconteceu nada, né? E continuo insistindo até que aconteça algo. Então é importante, então não coçar os olhos. A coceira dos olhos é um sintoma. Então um sintoma de algum problema que está acontecendo, tem que ser diagnosticado. E coçar os olhos também pode provocar o descolamento da retina, é isso? Com menos frequência. Menos frequência. Pra ter um descolamento da retina, tem que ser uma coceira extremamente vigorosa. Um impacto mais... Um impacto mais... Mas o problema é o ceratocone. Se você for pesquisar isso, tem estudos mostrando que, claro, a pessoa pode ter uma tendência natural, é familiar de ter ceratocone, tem uma conjuntivite alérgica crônica não tratada e coce. Então essa tríade faz com que a pessoa tenha uma progressão do ceratocone. E quanto mais cedo inicia o ceratocone, piora o prognóstico. Quanto mais tarde se inicia o ceratocone, o prognóstico é melhor no sentido do tratamento da doença. Mas tem tratamento. Mas tem como evitar. Eu ia falar agora. Não é? Como médicos, o que a gente faz? Prevenção. A gente hoje, a gente prefere muito mais prevenir. Prevenir. Antigamente era uma medicina curativa. Hoje nós temos condições de prevenir, tanto as alterações da lubrificação ocular, quanto o ceratocone, quanto no descolamento da retina. Algumas doenças não são preveníveis. Por exemplo, como a catarata. Catarata, ela vem com o tempo ou com a idade. A catarata senil, porque há vários tipos outros de catarata. Por exemplo, quem vai na farmácia e compra um colírio de corticoide. Nós já estávamos falando agora há pouco. Ele vai desenvolver uma catarata. Então, como é que você faz para prevenir a catarata em relação a isso? Não usar corticoide? Então, tem a senil que não é prevenível. Ela vai acontecer em algum momento da vida. Pode, né? Muito provável. Vai acontecer. Agora, essa que não acontece nessa idade, sempre que tem esse motivo, ela pode, deve ser evitada, né? Isso eu estava falando, então, do perigo de usar um colírio sem a prescrição médica, né? Podendo ocorrer a catarata e tantos outros problemas. A gente fez uma reportagem lá no Emosc, que está produzindo um colírio especial. Começou agora, a partir de junho. E esse colírio é oferecido no Sistema Único de Saúde para tratar alguns problemas de visão. E a nossa equipe, então, foi até o Emosc para conhecer esse colírio e traz todos os detalhes a partir de agora. Vamos ver? Faz quatro anos que a Maria Aparecida recebeu o diagnóstico de câncer nas pálpebras. Desde então, ela enfrentou muitas batalhas. Quimioterapia, diversas cirurgias e uma busca incansável para o alívio dos olhos secos. Neste ano, uma boa notícia mudou a história. O Emosc passou a produzir o colírio de sorontólogo e a Maria Aparecida é uma das pacientes. O olho fica mais hidratado. Não dói tanto. Consigo dormir melhor. Eu tinha muita dificuldade de dormir. Eu acordava em torno de a cada 30 minutos para pingar colírio. Era 24 horas por dia que eu pingava o colírio. Eu já dependia de remédio para dormir. Dois tipos de remédio para dormir. E muitas noites eu não tinha mais do que uma hora de sono. Então, o colírio autólogo, para mim, olha, eu fico emocionada sempre que eu falo. Porque foi uma mudança muito grande de qualidade de vida. Produzido a partir do sangue do próprio paciente, o colírio autólogo é indicado para casos graves de olho seco e algumas doenças da córnea e superfície ocular. Esse colírio, na realidade, ele vem para substituir a lágrima. A lágrima parece uma aguinha, mas é um líquido bastante complexo. E foram feitas várias tentativas de produzir ele artificialmente. Mas o melhor líquido, o que mais se aproxima disso, é o soro do próprio sangue do paciente. Então, ele não causa alergia porque é da própria pessoa. E ele lubrifica, é como se fosse um óleo, que lubrifica o abrir e fechar da pálpebra, para evitar que arranhe ou que machuque a córnea. A preparação do colírio é realizada no Emosc, em Florianópolis, e consiste basicamente em separar os componentes da amostra de sangue do paciente para isolar o soro. É esse líquido rico em plaquetas e vitaminas que é entregue ao paciente em forma de colírio. Parece muito simples. Só que os requisitos de qualidades necessários e a segurança biológica desse produto é extremamente complexa. Então, são feitos testes de biologia molecular para a detecção de doenças virais pré-existentes. São feitos testes bacteriológicos para verificar se existe contaminação bacteriana e há um controle de qualidade que dá garantia absoluta de segurança do uso do produto. O colírio de soro autólogo é de uso próprio e não pode ser compartilhado. O colírio é oferecido de forma gratuita para pacientes do Sistema Único de Saúde de todo o Estado. São 40 vagas disponíveis para receber o tratamento, que deve ser prescrito por médico oftalmologista do SUS. Gratidão é o que eu sinto, porque é um tratamento caro se for fazer particular. Então, as pessoas que souberem disso, procurem os seus médicos e vão atrás. Vão no posto, têm que passar pelo Hospital Celso Ramos, pela equipe de oftalmologia. E aqui no Emosc o tratamento é maravilhoso, né? É ótimo. Parabéns, Emosc, pelo desenvolvimento desse colírio que vem ajudando já muitas pessoas que dependem aí do Sistema Único de Saúde. Doutor, que bacana, né? Uma contribuição bastante importante. Eu acho que é de extrema importância, né? Inclusive, parabenizar o Emosc, né? Na pessoa do doutor Guilherme Genoves, que é o presidente lá, que está gerenciando toda essa parte do Emosc. E o Emosc está na vanguarda, na vanguarda de não só desse colírio, mas também de outras tantas soluções, né? De outras tantas soluções, né? Para salvar a vida de tantas pessoas aqui no estado, né? É um orgulho catarinense. Com certeza, com certeza. Mas especificamente falando do colírio, nós falávamos no outro bloco a respeito da causa, da causa do problema da lubrificação ocular. Então, para cada causa, tem um tratamento. Esse colírio é um colírio que é um colírio complexo de ser feito, porque a pessoa tem que colher o sangue, tem que ser feito toda uma... Uma análise daquilo, todo um preparo, né? Para fazer 10 ml de colírio, né? Esses pacientes, eles não vão usar um frasco de colírio só. Eles vão usar sempre. Provavelmente por resto da vida, né? Então é importante, por isso, e por isso, que o colírio é feito só com prescrição médica. Por que a prescrição médica? Não por causa do colírio em si, mas pela indicação. Porque não é toda pessoa que tem um problema de lubrificação ocular que vai se beneficiar com esse colírio. Lembra que eu falei a respeito da quantidade da produção da água, do óleo e da amucina. Os pacientes que mais se beneficiam com esse tipo de colírio são aqueles pacientes que têm, por exemplo, traumas oculares com álcalis, tipo cal virgem, tipo soda cáustica. eles perdem a conjuntiva, que é uma membrana que fica no branco do olho, que é a responsável pela produção de mucina. A doença de Steven Johnson, que é uma doença autoimune, que o próprio organismo reage contra as células do organismo, deteriorando essas células caliciformes que produzem a mucina. Então, esses pacientes são os pacientes que mais vão se beneficiar com esse tipo de colírio. Que incrível! Então, não é aquela pessoa que tem o olho seco, que tem a sensação de olho seco, que vai lá no hemóscro, que vai no médico e vai ter uma receita de um colírio com soro autólogo. Para casos específicos. São casos específicos. É como, por exemplo, um antibiótico. Você não vai tomar antibiótico sem ter uma indicação exata da doença e de que tipo de antibiótico você toma. Por isso tem que ter receita médica. Então, esse colírio, em que pese seja um avanço extraordinário que nós não tínhamos aqui no Estado, é importante que as pessoas saibam que são para casos específicos. Porque a vasta maioria dos casos resolvem com colírios especiais pelo tipo de problema, desobstrução das glândulas com o lip flow ou com luz pulsada, existem gel, que é a liberdade de usar também, colírios que epitelizam a córnea, que cicatrizam a córnea. Então, muito antes de se necessitar de um sorotólogo, existe toda uma... Uma gama de opções. Uma gama de opções que pode ser utilizado. Indicados por médico, não indo lá na farmácia comprar qualquer colírio para resolver o seu problema, porque, como a gente já viu aqui, não resolve, só pode piorar, inclusive. Doutor, o nosso tempo está quase encerrando. Eu queria que o senhor desse dicas, orientasse as pessoas sobre como elas podem cuidar dos olhos todos os dias. Os olhos são sensíveis, né? E eu diria que o mais importante é a pessoa ter uma vida saudável. Eu acho que uma alimentação saudável, exercício físico, cuidar para não ter alguma doença, tipo hipertensão arterial, diabetes, né? Eu acho que é uma carga, assim, para tudo, inclusive para os olhos, né? Mas, claro, aqui nós vivemos hoje, aqui na ilha, pelo menos no litoral, é uma área de bastante insolação. Então, o óculos escuro é sempre importante usar. Eu diria que os óculos escuros até quando não tem sol. Eu costumo usar em dias nublados. Porque tem uma luz natural que incomoda, né? São os raios ultravioletas, né? Então, o óculos, ele protege contra os raios ultravioletas. Então, ele protege, ele protege, inclusive, contra pterígio, para você não ter pterígio, não ter catarata, não ter problema na retina, né? E agora, que vai entrar a temporada, o pessoal gosta de levar alguns livros ou revistas para a praia e lê embaixo do guarda-sol e tal. É importante sempre com óculos escuros. Porque o raio luminoso, ele pega no livro e vem no olho e pode queimar a retina. E um cuidado importantíssimo, nunca olhar diretamente para o sol. Nunca olhar para o sol diretamente. Por quê? Porque existe uma doença chamada retinopatia solar, onde aqueles raios luminosos, os raios ultravioletas, eles queimam a retina. E a pessoa pode ter perda de visão, é uma doença. Isso numa única olhada? Numa única olhada. Então, olhar para o sol, jamais. Mesmo com óculos. Mesmo com óculos. Mesmo com óculos. Mas o óculos protege. Então, seriam mais ou menos esses cuidados básicos. Na hora de lavar o rosto, por exemplo, algum cuidado específico, na hora de tomar banho para não cair shampoo, não cair sabonete. Veja, o shampoo e o sabonete, eles vão causar alguma ardência, alguma dor, não causam algum problema, a não ser que a pessoa já tenha uma tendência de ter um problema de córnea. Mas eu diria o seguinte, dentro do olho, só colírio. Prefeita lubrificante. Tem pessoas que têm vontade de lavar, jogar água dentro do olho, né? Isso não é muito bom. Principalmente aquelas pessoas que usam lente de contato. Isso é algumas bactérias que estão na água, que não são neutralizadas pelos produtos que são utilizados para a água, que a gente consome, né? e que acaba causando doenças, inclusive na córnea. Então, não jogar água no olho. Lava o rosto com os olhos fechados normalmente e se precisar, usa um colírio lubrificante. Muito bem. E jamais coçar. Coçar os olhos é muito ruim. Por favor, gente. Então, com essas dicas importantes do Dr. Ayrton Ramos, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. Dr., muito obrigada por vir até aqui e por nos esclarecer com informações de qualidade importantes para a gente. Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. A gente vai encerrando, então, Nossa Saúde. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri